Good morning, the U.S.C. Olá, bom dia! Hi, fellas! Oi! Bem-vindos! Bem-vindos ao Hotel American Way. Ah, bom dia! Antes de mais, eu gostava que nos elucidasse porque nós vimos um espetáculo de rodeo neste hotel lá na entrada. Ah, porque aqui nós fazemos tudo de American Way. O show que temos no snack bar, chama-se Ku Klux Klan, invada Correia do Norte. Ah, muito engraçado. Mas o senhor é americano. Eu não estou a conseguir distinguir de onde? Da pronúncia? Texana? Nova Iorque? Californiano? Ribachano. É político do hotel a obrigarem-me a imitar o Joaquim de Almeida na altura em que ele fazia agentes de CIA. Ah, está bem apanhado. Olhe, nós estamos aqui neste hotel porque, ao que sabemos, faz grandes descontos para clientes da Unati Airlines, como nós. É verdade, é verdade. É uma parceria que tem corrido muito bem, aliás. Ainda à semana passada, eles estiveram cá a dar uma formação que é para os nossos clientes não estranharem a diferença no tratamento, mesmo não estando noutro país. Ah, claramente isto está fantástico. Até o porteiro lá em baixo estava todo de cordeiro. Como o presidente Donald Trump. Nós tentamos. Vamos então a isto. Let's put the cream on the costas. Como diria aquele grande pensador algarpino. Olha, eu queria que me deixasse a chave do quarto porque eu estou cansadíssimo da viagem e quero pôr os pés em cima da cama como se fosse um finalista português em torremolinos. Isto não está no quarto 212. Oh, diacho! Então? Então o quarto está ocupado. Temos aqui um fenómeno 100% United Airlines. Então, mas quer dizer que agora vão-me servir um queque e dizer que é um parcelo de nata também? Overbooking. Nós alugámos o mesmo quarto a vários hóspedes ao mesmo tempo. Olha, de resto, dar-me um pontapé no traseiro e pô-lo a andar daqui para fora. O quê? É a United Airlines. Mas então, por favor. O que é que você vai fazer? Que licença. É que... Muito obrigado. Ah! Mas você está maluca? Não, pedem o livro que você está a favor. Então, onde é que você... Oh, mas... Então... Olha lá! E o senhor? Vai querer tomar o pequeno almoço? Mas há pequeno almoço continental a estas horas. Continental não, não. Há o americano onde se pode comer à bruta. Então... Vamos a isso? Vamos a isso? Vá! Olha, quer na sala ou quer na piscina? Na piscina, na piscina se faz isso. Na piscina. Muito bem. Na piscina... Ah, não pode ser. Overbooking. Vai ter de ser na sala, que isto também está cheia. Que maçada. Olha, vai ter de ser na Relote das Bifanas. Ali na estrada nasceu-se. Mas admira-se de as pessoas irem todos pelos hotéis na Coreia do Norte. Ah! 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 Espero que você não se oriente. Mas relote. Porque também agora aderiram ao Overbooking para todos os americanos. Até a próxima a próxima. Vamos cá. Vamos lá! OK, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!